vigia, fique atento porque Deus ele vai te dar um sinal no seu lugar esse sinal vai criar uma grande esperança uma confirmação grande de uma benção poderosa da preste acontecer na tua vida mas hoje Deus te alerta desse jeito Deus traz um alerta grande pra alguém hoje Deus fala vigia, porque muitas vezes, quando está tão perto de acontecer começa a aparecer começa a aparecer, sabe, voz negativa começa a aparecer, sabe, resultado que vai querer tirar essa expectativa dentro de você que vai querer fazer você perder o foco sabe, vai querer tirar o foco disso vai trazer outras coisas pra você, sabe pra você ficar ali envolvido em algo que traz tristeza envolvido em algo que traz amargura aqui dentro da alma envolvido em algo que traz sabe, falta de esperança mas Deus fala pra você não acredite não acredita em suas vozes não acredita nessas vozes não acredita nesses resultados mas escuta a minha voz a minha voz vai te dar um sinal a minha voz vai criar uma grande expectativa dentro de você que está valendo a pena que está chegando que está acontecendo e você vai ter eu sabe uma expectativa tão grande uma expectativa tão grande dentro da sua alma que você vai falar está acontecendo e por mais que o cenário seja tão convencente que nada está acontecendo esse sinal de Deus vai trazer uma expectativa tão grande dentro da sua alma que você vai sabe você vai ter força de perceber Deus mostrava alguém olhando para um cenário e as vozes negativas dizendo assim pra você não está nada acontecendo e essas vozes querendo trazer medo querendo trazer tristeza querendo trazer dúvida mas Deus hoje fala assim pra você a minha voz vai ser mais forte e a minha voz vai trazer uma grande expectativa aqui dentro de você que você não vai dar nem ouvido para essas vozes não vai dar nem ouvido para esse cenário porque muitas vezes o inimigo usa até pessoas para vir dizer assim desse jeito olha aí o que está acontecendo o que está acontecendo na sua vida não está acontecendo nada o que está acontecendo nesse nada não está acontecendo nada aí Deus fala assim pra você eu vou te dar um sinal por mais que pareça tão pequeno vigi fique atento que é o meu sinal na tua vida é o meu sinal na tua caminhada é o meu sinal dentro dessa casa é o meu sinal dentro dessa empresa é o meu sinal queridos Deus é fiel e Ele está presente aqui e eu sinto a presença dEle aqui olhe bem para esse cenário olhe bem para isso que te traz muitas vezes voz negativa olhe bem para esse cenário que muitas vezes traz dúvida e coloca aqui nos comentários o cenário que muitas vezes tira as expectativas da minha vida é a vida financeira é a vida espiritual é a vida sentimental Deus fala bem nesse cenário que eu vou te dar um sinal que vai criar expectativa grande você precisa vigiar você precisa ficar atento porque vai parecer que nada está acontecendo vai parecer que é um sinal pequeno vai parecer que está sendo em vão a tua perseverança vai parecer que está sendo em vão tua busca vai parecer que está sendo em vão sabe teu sonho mas eu falo para você mas você vai entender pessoas não vão entender pessoas vão querer vir dizer para você só esse sinal só essa mudança é muito pouco não vai acontecer nada desse jeito você nunca vai chegar lá mas Deus fala eu vou criar uma expectativa tão grande dentro de você que você não vai ter medo você não vai ter dúvida você vai sim é olhar para o alto e dizer é o Senhor é a direção do Senhor é a direção do meu Deus ele está falando comigo esse é o sinal dele queridos Deus fala que Deus falou para Elias vai e avisa aquela cidade avisa o rei acaba que vai vir chuva até o lugar e ele se colocou em oração mas quando ele estava orando vinha alguém e falava Elias não tem nenhum sinal era para ele sabe desanimar era para ele tirar toda a esperança mas isso não aconteceu ele criou expectativa na voz de Deus ele criou esperança na voz de Deus muitas vezes nós criamos sabe medo nas vozes da terra nós criamos medo nos anúncios da terra nós criamos medo mas eu falo não filho crie força crie fé crie expectativa na minha voz crie força crie fé crie expectativa na minha voz a minha voz nunca vem para tirar todas as expectativas a minha voz nunca vem para criar medo a minha voz nunca vem para criar fraqueza a minha voz vem para fortalecer para trazer esperança para trazer confiança se agarra na minha voz eu falo para você por mais que já tenha resultado ainda pela mão dizendo que não tem jeito crie expectativa em mim eu falo para você por mais que pessoas te decepcionou crie expectativa em mim a prova de Deus fala que Elias criou expectativa na voz de Deus na voz de Deus ele criou expectativa e aquela voz ficou firme aqui nos ouvidos e ele vigiou quando alguém vim e falava não está acontecendo nada e ele vigiou quando alguém vim e falava não tem nenhum sinal e ele perseverou persevere persevere hoje Deus sopra sobre você a voz dele a força dele ele diz persevere aquele aquele homem continuou orando Elias continuou orando e aquela pessoa continuava vindo dizer não tem nenhum sinal mas na sétima vez apareceu algo que era o que Elias precisava um sinal e alguém veio correndo e falou agora tem um sinal mas é um sinal do tamanho da mão de um homem tem uma nuvem uma nuvem do tamanho da mão de um homem e Deus falou que era uma grande chuva e pode vir uma grande chuva de uma pequena nuvem se Deus quiser ele faz pode vir um milagre através de um pequeno sinal se Deus falou ele faz nós precisamos confiar em Deus queridos nós precisamos sabe acreditar que Deus do pouco faz muito nós precisamos acreditar que nós não estamos firmados na força da terra nos homens nós estamos firmados no Pai um Deus todo poderoso que fez o céu e a terra muitas vezes os sinais os resultados da terra quer que nós se firme nele quer que nós crie expectativa neles ou perca as expectativas total mas que nós já afirmado no Pai como que afirmar no Pai é entregar tudo a ele e confiar quando nós entregamos nós precisamos confiar a palavra de Deus fala que Elias quando ouviu essa voz tem um sinal do tamanho da mão de homem ele falou é uma grande chuva é uma grande benção é uma benção poderosa que está vindo para este lugar e a chuva ali era uma benção queridos porque estava tempo sem chuva quando você vê esse sinal você vai saber qual é a benção até o nome da benção porque foi isso que Deus te deu expectativa em teu coração não foi? não foi isso? Deus primeiro vai no coração de Deus Deus traz para o nosso coração e cria expectativa e nos dá estratégia e nos dá direção e nos dá providência e coloca a pessoa em nossas vidas para nos ajudar para nos dar direção Deus é desse jeito queridos Elias se levantou do lugar de oração se ele não tivesse vigiando ele falava vou continuar aqui orando porque é muito pequeno senão não vai acontecer nada nem fale nada para o rei a cabo porque não vai vir chuva nenhuma vai vir só talvez um pouquinho mas não ele falou é o sinal que Deus vai fazer você não vai ter dúvida não você não vai ter nenhuma dúvida mas você vai criar uma grande espectácia você vai se levantar desse lugar e você vai investir você vai sonhar oh Deus de poder Deus de graça eu vou ler a palavra nós vamos orar que fala assim 1ª rei 18 no 44 fala assim e sucedeu que na sétima vez disse eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar então disse ele sobe desacabe apare o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe foi o suficiente para ele aquele sinal foi o que ele precisava Deus vai te dar um sinal que você precisa julgar vai criar uma expectativa tão grande que você vai saber que está perto do milagre está prestes a acontecer um milagre a voz de Deus é convencente o sinal de Deus é convencente vai acontecer isso fala assim amém eu creio vamos orar quero que você faça as tuas mãos eu vou interceder por você nesse cenário que você precisa de um sinal para aumentar tua expectativa aumentar tua fé aumentar tua esperança amado Deus de poder e de graça em nome de Jesus para onde nós iremos seu senhor aonde nós vamos criar expectativa pai porque a terra falha os homens falham os resultados da terra meu pai falham mas nós estamos aqui hoje se agarrando no senhor como uma criança se agarrando os teus braços se agarrando as tuas mãos e criando toda a nossa expectativa no teu poder no teu amor em nome de Jesus na tua direção pai nós sabemos que o senhor é um Deus que cumpre que fala que age que cuida e que muda resultado eu abençoo essa pessoa que está aqui comigo agora eu abençoo essa pessoa pai seguro nas mãos dela como fosse o senhor pai amado eu abençoo meu pai eu abençoo os projetos e sonhos eu abençoo meu pai que ela venha meu pai prosperar naquilo que ela tem apresentado ao senhor que ela venha meu pai ver frutos que ela venha ver uma colheita uma colheita meu pai pro céu na vida dela seja um tempo diferente meu Deus um tempo diferente pra essa mulher que não suporta mais chorar pra esse homem que não suporta mais a humilhação Deus amado pra esse jovem que muitas vezes acha que o futuro dele não tem jeito mas o senhor é fiel e o ser hoje diz tem jeito filho tem jeito filha quem disse que não tem jeito quem disse eu estava falando isso para uma pessoa que hoje eu falo assim pra você por mais que algo chegou na tua vida parece que você não vê saída hoje eu te trouxe até aqui pra dizer pra você tem jeito quem disse pra você que você não vai conseguir quem disse pra você que o senhor te esqueceu não conhece não conhece o teu não conhece o teu Deus ele vai agir se agarra no senhor tem jeito sim não desista não pare você vai ver um milagre você vai ver uma grande direção na tua vida amém Deus abençoe fique com Deus no nome de Jesus Cristo Deus abençoe Deus abençoe não abençoe